Bom, nós estamos aqui na casa da irmã Geralda, ela mora aqui nessa casa aqui, esse é o filho dela, como é que você chama mesmo irmão? Filho de Louro, e essa é a irmã Geralda né irmã Geralda? Então nós estamos aqui na casa dela, nós vamos mostrar para vocês o banheiro, porque nós vamos estar fazendo uma campanha para fazer esse banheiro aqui ó, esse aqui é o banheiro dela que eles estão usando agora, entendeu? Então nós estamos fazendo aqui, nós vamos dar início aqui a uma campanha, pedir ajuda, nós vamos voltar aqui e nós vamos fazer um banheiro para ela, não tem vaso sanitário, aí ó, esse aqui é o banheiro que eles usam, então nós vamos estar voltando aqui para trazer material, vamos fazer uma campanha, nós vamos estar fazendo o banheiro para a irmã Geralda né irmã Geralda? É, graças a Deus. Vai ser bom para a senhora, não vai? Vai ser bom, porque depois eu vou fazer a casinha, viu? Isso. Nossa, Deus, vou até chorar da alegria. Oh, maravilha né? Então eu acredito que as pessoas que vão assistir esse vídeo vão ver, elas vão ajudar, vão colaborar, então você que vai assistir, vai acompanhar, vai ver esse vídeo, queria pedir você para ajudar, colaborar, nós vamos estar vindo aqui, nós vamos ficar aqui uns dois dias que seja, nós vamos estar fazendo esse banheiro. Então desde já eu já quero agradecer a todos que vão estar colaborando, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.